Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio do epilogo do Dragon Quest 9 Então no último episódio fizemos uma sequencia de quests E fizemos mais dois mapas do tesouro Só que agora a gente vai começar a fazer só o que está fazendo a sequencia desse mapa que a gente vai fazer agora Que é o mapa que o rei deu pra gente Que parece que cada vez que a gente derrota um boss, é um boss diferente Eles estão contando alguma coisa sobre o Todo Poderoso e alguma coisa assim Esse aqui eu já tenho uma noção de onde ele é Eu vou pra lá agora, acho que nem vou cortar, eu vou simplesmente ir lá agora Ah, bicho desassado Morre, morre bicho Deixa eu colocar esse outro mapa pra... Ah, eu não falei pra ler o mapa? Ahn... Vou pegar o... chamar o trem? Pra baixo Na verdade acho que a gente já está bem colado aqui Vou pegar o mapa Ah, eu vou pegar o mapa Ah, eu vou pegar o mapa Ah, eu devia ter... Ah, eu devia ter... Não, pô. A porcaria do trem me jogou no lugar errado É aqui mesmo, só que é ali na parte de cima Aqui, ó Aê Então é aquele mesmo esquema Eu vou descer o primeiro piso E aí a gente se encontra na hora de enfrentar o boss Ah, esse bicho cobra é muito pé no saco, cara Ah, vieram em grupinho, né? E aí Ah, você está indo Ae, já achamos a primeira escada, então agora a gente se vê na hora do boss, ae chegamos na hora do boss, vamos ver se é um boss diferente, aaa coruja de novo, vai começar a repetir, olha só os olhos, vejando as trevas, é a mesma coisa que o tu falou, Nemean eu não enfrentei ainda, ele disse que são 10 e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Geralmente Tundra seria lugares que tem tempestade, pode ser que seja o caminho da água, mas vamos descobrir aí no final do episódio de hoje. Agora a gente vai começar a fazer as quests. Então vamos atrás da quest... 51, nossa, é toda do número de 50. Eu fiz a maioria dos 100, porra. Então a gente vai de 51 a 58. Então a próxima é 51. Vamos ver, a número 51 a gente tem que ir pra... Gleba de novo. Tem que falar, acho que é com o soldado da guarita. Quando eu achei meu lar em Ormude, minha querida mãe me contou uma coisa. Walter, ela disse, há todo tipo de coisa pra comer e beber na grande cidade. Tem certeza de experimentar tudo que puder. E ela não estava errada. E ela não estava errada. O lugar Gleba está cheio de tipo de... Comidas e bebidas também. A única coisa que não parece ter uma coisa aqui é o soma sagrado que ela usava. Essa bebida era pra fazer você viver mais tempo. Anos de burro, eu acho. Ah, minha querida mãe, ela sempre foi boa pra mim. Então eu queria mandá-la algum pra dizer obrigado. Mas deve ser um velho conto de esposa. Mas você parece o tipo que pode segurar as coisas. E mesmo se não existir, especialmente se é pra alguém querido pra... Como a mãe. Eu não importo quando você conseguir fazer, mas eu reconheceria que você poderia conseguir algum soma santo e levar pra mãe. Eu sei que é um velho conto, mas que o soma santo está em algum lugar. Marque minhas palavras. Um mártir pra sua mãe. Esse... Eu vou ver se eu vou falar com a mulher. É lá em Ormiúde. Eu não sei se eu já tenho, mas esse soma santo você faz com um pote de alquimia. Eu acho que ela está na loja de itens. Meu querido filho saiu pra trabalhar na cidade grande, sabia? Ele está trabalhando como guarda no lugar Mirage Mahal. Oh, você tem uma coisa pra mim, tem? Ah, gente, já tem. Você é pra mim? Do Walter? Eu, eu... Desculpa, querida, é tão pensativo dele, sabia? Eu não posso acreditar que um jovem bom ele se tornou. Você não poderia levar isso pra ele pra mim, poderia? Pacote da mãe. E diga a ele que sua querida mãe sente falta dele. E ela está bem igualmente. Bem-vindo de volta. Conseguiu o soma sagrado pra minha mãe? Entregando o pacote. Ah, da minha velha mãe. Oh, olha todas essas coisas. As coisas que eu sinto falta do Ormiúde. Você fez minha mãe orgulhosa. Estou todo, sei lá, animado aqui. Sem palavras. Oh, desculpe. Aqui, uma pequena coisa que ela me mandou no caminho com agradecimento. Pé da Eteria. Parece como a minha querida mãe está indo bem e tudo. É, essa é a coisa principal, hein? Eu posso continuar com o trabalho agora pra ser que ela está bem. Então, concluímos aí o mártire pra sua mãe. Próxima quest é aqui em Leboa também. Às 52. A gente vai ter que falar com o cozinheiro lá na... No castelo. Ah, que bosta. Pô, eu sou o herói aqui, seu soldadinho de merda. A gente não pode entrar porque está de noite. Ah, dá um tempo. Ah, o tempo não passa dentro da cidade. Ah, o tempo não passa dentro da cidade. Agora eu tenho que achar a cozinha. Ah, o que é... Ah. É, muito infeliz. Não podemos criar uma culinária pra vossa majestade nos exigir. São sofrendo com o curto estoque de vegetais que ela gosta. Aqueles magníficos vegetais fertilizados com... Como é que fala? Com adubo mágico. Somente aqueles lendários legumes servirão. Eu não poderei fazer isso e ir eu mesmo. Pode ser que você poderia visitar a Zeri e pedir algum pra mim? Você devia ir a George Crofter, o mais fazendeiro famoso de Zeri, informá-lo que estamos precisando de seus vegetais. Eu acho que eu não tenho, né? Não sei se deve ser um item de quest, mas vamos falar com ele. É, a gente tem que ir lá fazer. Então a gente tem que trazer ele agora. E aí E aí Você não é fazendeiro então não falha Você é fazendeiro? Está atrás de uma coisa de George Croft, o melhor fazendeiro da vila. Aquele cozinheiro ele gleba que é outro carregamento de vegetais. O problema é que eu estou com pouco adubo mágico que eu estava usando para fertilizar a plantação. É uma coisa especial que eu faço do adubo de cavalos e vacas, funciona como um amuleto. Eu tinha uma jovem que me dava necessário, mas ela foi embora, então não tem escolha que limitar minha exportação. Se puder me trazer 3 adubos de cavalos e 7 de vacas, eu poderia ter os vegetais prontos. Espera um minuto, você tem o adubo praticamente saindo das suas orelhas. Então vai fundo cara, mergulha nessa bosta tanto quanto você puder. Esse funcionou muito de jovens ajudando com as coisas hoje em dia. Bem, eu não sei se já está negócio ou vou ter que ir. Vamos lá voltar. Vamos lá voltar. Vamos lá. O que é isso? Bom, você retornou, recebemos um grande carregamento dos vegetais do Sr. George Cropter no momento. Agora poderíamos satisfazer Vossa Majestade com a culinária. Você tem mais profundo agradecimento, Andarilho. Andarilho caramba, cara, eu sou um herói, tá ligado? Aqui um negócio da certidão. Recebemos um pedaço de ouro de griba. Agora eu devo começar a preparar um banquete mais magnífico para Vossa Majestade. Ae, a grande ordem do cozinheiro. Eu estou pensando aqui, se eu der de cara com outra quest que a gente tenha que ficar batalhando com o inimigo, tentando fazer cair as coisas, acho que eu vou passar reto. Eu só vou mostrar como é que faz e aí eu parto para a próxima, senão a gente acaba perdendo muito tempo. Agora eu tenho que ver qual que é a quest número 53. Pô, acabei de falar e a 53 é justamente uma dessa. Mas eu vou ver, vou tentar fazer. Tem um moleque sem noção aqui em Hormiude que ele quer um item que é derrubado por um monstro. Bom dia, eu sou o Horde. Você provavelmente ouviu de mim, eu sou aquele que coleciona coisas de monstros. Minha coleção está melhor do que qualquer um, exceto agora que a Stasha está colecionando coisas de monstros também. Se ela conseguir aumentar as taxas dela, a coleção dela vai ser melhor do que a minha. Que injusto. Então, por favor, por favor, pode conseguir o Magmalice. Na pegada de Magmalice. Isso realmente vai calar a boca da Stasha de uma vez por todas. Você sabe onde eu vou achar a Magmalice, senão em cima do Magmaru. Eu sei que você deveria poder chegar e conseguir a impressão digital de um deles, quando ele... É um item que a gente vai ter que ficar igual o da Múmia lá. A gente vai ter que ficar lutando até o bicho derrubar. Ae. 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 Agora eu só tenho que ver como é o Magmaru Ué? O Dargernaut é um inseto? 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 Música Música Caramba, acho que é esse Magmaru aí, eu ainda não lutei com ele Tem que ver uma criatura Não, esse aqui é cabeção, esse aqui eu já lutei Sai do caminho Você não é o Magmaru, né? Não, o Mandrake Você não gosta desse cabeção aqui É isso aí, sai do caminho Sai da frente Aí, o Magmalice Morte com esse bicho aí, né? Ah, é esse mesmo, é esse bicho aí com o de fogo Então agora que a gente já sabe qual é o bicho Eu vou, ou bicho desgraçado Eu vou dar uma parada e quando eu conseguir o item eu volto Ae, derrotamos aquela mãozona A parte legal desse aqui é que tem muita... Como é que fala? É fácil ele aparecer pra gente enfrentar Aí temos a oportunidade pra tirar um pedaço de papel e fazer uma pegada aí dele E aí eu falo agora, ô crianças desgraçadas Porque esse aqui foi até rápido pra fazer Mas a próxima quest também é pra gente pegar... Como é que fala? Também é pra gente pegar o negócio de outra criatura Outra pegada Que é justamente da tal Stasha que o moleque tava falando Aí está você, você tem a pegada do Magmalice? Vem, mostra-me, mostra-me, mostra-me Olha, é grande Agora minha coleção vai ser derrotável A menina aí Aord, apenas vim mostrar a você Uma incrível coleção Cheque isso Stasha Eu tenho uma pegada do Magmalice aí Grande, muito boa Caramba, é grande Mas a minha coleção ainda é melhor Eu tenho uma... Ah, mentirosa, mentirosa Minha coleção é melhor que a sua É, nenéné, nenéné Cadê o milhão? Me sinto incrível Capa de pêssego do príncipe Vamos mostrar mamãe e pai E eles vão ficar... Negócio E aí agora a gente vai ajudar a menina Ficar com a coleção dela maior A menina ela mora na... No hotel Ah, mas crianças são umas coisas ridículas Oi, eu sou Stasha Quer ver minhas coisas de monstro? É realmente legal Minha coleção é melhor do que qualquer um Exceto a coleção do Ord Que tem muitas coisas de monstro também Se ele continuar do jeito que ele tá A coleção dele vai ser melhor que a minha É tão injusto Então por favor, você pode conseguir a pegada de um Moai Moai? Eu acho que é aquele cabeção vermelho que a gente tava... Ah, vou ter que voltar pro Megamaru de novo Hum... Eles são grandes Então vai ser bem difícil ter a marca de um Mas você não pode desistir Não pode Aqui, eu darei você esse grande pedaço de papel pra imprimir, certo? Moai, memorei a bela Vou dar uma olhada, mas eu acho que é o Moai que ela quer É aquele bichão vermelho... Cabeção vermelho que tava bem lá Hum... Médio Moai Qualquer um Moai normal Só que eles aparecem aqui na ordem que a gente derrotou Ó, tô Moai menestrala O Moai não tá registrado aqui? Bem, eu vou voltar lá pra aquele negócio lá Pra mim eu acho que o Moai é aquele vermelho Então eu vou voltar de novo pro Megamaru Se eu soubesse eu podia já ter pego a quest dos dois ao mesmo tempo Eu vou ter que checar uma coisa Não, ela quer... ela não quer de um Moai Ela quer de um Mega Moai Ela quer de um Mega Moai Ela quer de um Mega Moai É isso mesmo Eu podia ter feito as duas quests ao mesmo tempo aqui, pô É fora a Largaticha Eu quero o Cabeção Foda a Largaticha Caramba Ae Então é isso ai Agora eu vou fazer a mesma coisa Eu vou parar e eu volto quando eu conseguir a pegada Ae Preciso de umas quatro lutas mais ou menos Mas consegui Temos ai Temos ai a pegada do Mega Moai Vamos continuar com a guerra nojenta das crianças Só fui porque não demorou muito pra ser feito Aqui Foda 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 Não, é pro hotel Oh, você tem a pegada do Mega Moai? Mostre, mostre Olha isso, é grande Agora minha coleção vai ser inderrotável Ah, bom dia, Stasha Vim mostrar você uma incrível coleção Olha isso, Lord Eu tenho a pegada do Mega Moai É grande, muito bom Caramba, é grande Mas minha coleção ainda é melhor Eu tenho uma Mentiroso, mentiroso A minha é muito melhor que a sua Ah, o roupão da princesa Concluímos Os Moai Memorabria Então agora vamos aí pra quest 55 Espero que não tem mais nenhum Zemané Querendo que eu vá atrás de monstros Bem, agora a gente vai voltar pra Bloomingdale Bloomingdale não Queda dos Anjos Mas a gente não vai entrar na Queda dos Anjos Ah, eu vou pegar o trem Eu vou pegar o trem que é mais rápido do que a gente ir a pé A gente tem que ir pra aquela caverninha que tem ali em cima Muita preguiça andar Ah, a gente não pode subir ali sem o trem Olha só Ai, me irrita o trem Parece aquele joguinho da minhoca Pronto Esse é um lugar especial E se você rezar bastante Seu desejo se torna realidade Eu vim aqui rezar pela minha mamãe Fique melhor Porque ela está doente Mas Eu não sabia que você tinha Que fazer uma oferenda Pra suas preces funcionar Isso não é justo Ninguém me contou Tudo que eu queria Que a minha mãe melhorasse Por favor Você tem que me trazer um Wake Robin Ou então a minha mãe nunca ficará melhor Bem, já que essa criança não é egoísta Que nem as outras duas Meu nome é Time Eu estarei usando aqui Pode me trazer o Wake Robin Quando você achar um? Eu mencionei o Bloomingdale Porque esse item que ele quer A gente vai comprar lá Mas só dá pra comprar É... Só dá pra comprar quando a gente Aceitar o pedido dele Eu só não sei com quem Que a gente vai comprar Aqui, ó Ah, a gente já tem, pô Ah, podia ter já dado pro moleque Ah, vamos usar o trem logo Mas não sei se dá pra usar o trem Dentro da cidade Ah, foi Caramba, a gente tá bem longe A pedra dos anjos Tá lá em cima Eu devia ter falado com o garoto Podia ter já dado o item pra ele Eu parei de ser mal com as garotas Eu comerei os vegetais Eu farei qualquer coisa Apenas faça ela ficar melhor, por favor Oh, você trouxe o Wake Robin Pra ajudar minha mãe a ficar melhor? Toma aí, garoto Salve sua mãe Uhra, você conseguiu um Você me deu o Wake Robin Agora eu tenho que flutuar isso na água Assim E pronto Mamãe, agora você vai ficar melhor Muito obrigado Agora minha mamãe ficará muito melhor Graças a você Você pode ter a minha melhor coisa No mundo inteiro Obrigado Pedaço de bomba Pedra bomba Você acha que minha mãe ficará melhor Quando eu for pra casa? Eu não posso esperar pra vê-la Ferir de novo Agora a gente vai Vai pra um negócio Que a gente já tinha começado Deixa eu ver Essa bobeira Tá aqui ainda Quest 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 número 56 Não, não tá mais aqui Mas Os malucos que estavam reclamando lá Que tinham um colar Melhor ir pra Stornway A gente vai ter que pegar o trem A gente vai ter que pegar o trem Aqui é que a gente pega o colar de volta E fala que Um fala que deu pra ela Outro fala que ele que deu o colar Eu acho que eu vou ter que pegar todo o cara E dar pra ele E depois eu vou ter que dar desse cara E dar pro cara Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem que falar com esse cara realmente, mas só a noite, acho que ele vai estar dormindo. Não sei se ficar parado, ou a gente tem que se mexer pro tempo andar mais rápido. Só isso, manda o seu bicho, a coloração está de tarde ainda, acho que ele fala dormindo. Essa é a minha casa, perdoe-me Ana Bela, eu deveria ter tomado cuidado melhor disso. Pensar que foi roubado pelo Abyss Diver, que vergonha. Eu tenho que ir lá na curva mais negócio do oceano. Abyss Diver, deixa eu ver se eu já enfrentei esse bicho. Deve ser do tipo de água aquática. Abyss Diver... Pô, eu não enfrentei o Abyss Diver? É, só que eu não vou poder enfrentar ele aqui, porque eu tô achando que vou ter que enfrentar ele no oceano. Eu preciso de um lugar onde eu posso pegar o meu barco. E pelo nome da criatura... É... Alguma criatura do mar. Ah, usar o... Usar o... Agora ele apareceu. Usar o trem não adianta, a gente tem que usar o transporte para o barco aparecer perto. Lá, lá, lá. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é o Diver? só que essa criatura eu acho que ela aparece só no... em uma das quatro cantos do mapa só que vai ser meio saco porque os outros monstros os outros monstros aparecem na tela, esse aqui a gente tem que esperar aparecer que nem os jogos antigos vai ter bastante vida mas vamos ver se sobrevive a isso é eu achei que não é louco, foi rápido vamos voltar pra Stornway pra ir pra lá só que a próxima quest vai ser alguma coisa parecida com isso tanto que ela se chama, não é o colar do Nicolas você achou o meu tesouro da bela Anabelle? se encontrou, é o colar da Anabelle não posso acreditar que eu estou segurando minhas mãos de novo não posso agradecer bastante, eu sei que a Anabelle sente o mesmo ela conseguiu ter o seu amado de novo, volta aqui está uma semente de defesa então completamos a quest 56 agora vamos pra próxima quest que é falar com o cara do Norte E aí, quem é você? você deve estar muito barulhento vindo com a mim aqui eu sou o Udnict e essa é minha casa, meu castelo, meu lar nossa, esse cara aqui é um saco então por que você não sai fora? o que? você acha... você pensa que é engraçado, né? ó, entendi, você é colega do Nicolas, certo? ah, eu sabia eu tinha uma carta dele outro dia totalmente cheio de si, ele estava o colar de Anabelle é meu, seu lixo e assim, ele tem um... ele tem um nervo ele não pôde... não poderia ter conseguido mais errado e mesmo se ele dissesse que é o namorado da Anabelle ha, eu era o namorado dela não ele você acredita em mim, não você tem que me ajudar eu não posso aguentar deixá-lo ficar com o colar pode pegar de volta pra mim? não roubar nem nada o colar é meu em primeiro lugar e ele é quem roubou você me ajudará ou não? tudo que eu tenho é o que restou dela eu apenas quero isso de volta então eu ficarei feliz sabe, só pela sua ignorância eu não ajudaria mais eu tenho que completar a quest? então é melhor você seguir pro esconderijo dele rápido você sabe o lugar certo? se você não saber, eu não posso te ajudar eu não sei onde ele mora e eu não quero também o cara tá de sacanagem né? o cara mora ao sul da casa dele isso aqui é a mesma história do outro a gente vai ter que esperar anoitecer pra poder falar com o cara e eu não acredito o desgraçado perdeu pra um monstro também o colar é, é ruim que eu acho que não tem nenhuma magia eu não sei que passa a mudar de dia pra noite eu não sei que passa a mudar de dia pra noite olha só eu nem reparei que eu tinha isso aqui ele permite o usuário mudar de vocação a qualquer hora em qualquer lugar é louco será que é a habilidade do sábio? mas é porque é só a irene que tem isso ah, mas não tem nada que muda o tempo tem que esperar o tempo passar eu acho que vou parar e eu volto quando o tempo tiver passado bem anoiteceu ah, o colar de lambelli ah eu fui bobo e pensar e pensar que a boca daquele pinguim sanguinho sujo eu não posso aguentar se alguém souber disso eu não mereço ser seu amado Dona Belli não mesmo desgraçado depois do tempo do trabalho que eu tive pra pegar esse pinguim sangrento sanguinho sei lá tá em Bloomingdale não to enganado acho que ele fica bem aqui ao sul aparece mais perto dessa ilha que tem aqui ah 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 Ah, esse aqui ó, pingue sanguíneo Pô, ele perdeu pra essa merda aqui, o colar, pô Ele realmente não merece colar Bem, eu vou ficar lutando em off Aí quando a gente ganhar o colar eu volto Caramba, esse aqui demorou bem Aí, esse aqui demorou bem mais que o do outro monstro Estornou ele Só que a gente vai ter que esperar amanhecer Porque se manés dormindo, não adianta Ah, ele não era tenta de lutar Ah, ele não era tenta de lutar Ah, ele não era tenta de ir embora Ou é que a gente vai se tornar ou não quá Música Música Sai fora lagartixa Música Caramba o tempo está demorando mais agora Música Música Ué está enchendo de monstros aqui Música 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 Ah, será que aquele negócio ali é cheio de água? Eu vou precisar do trem É aqui mesmo Vai ter que dar um jeito de parar ali Ah Sem chance, você é pequeno Você é quase tão pequeno quanto eu Nunca vi ninguém tão pequeno O moleque tá se achando Qualquer jeito, escute O que eu vou chamar? Eu sei, eu chamaria você de mini pessoa O que? Você quer que eu chame você pelo meu nome? Qual é pelo meu nome? Algum tipo de criatura? Alguma coisa assim? Qualquer jeito não é importante Escute pelo meu nome Meu amigo Ciclope Está realmente doente E Atlas tem o remédio Que precisa para ele melhorar Mas ele realmente é egoista E não dividirá com ninguém Quando ele cair Quando ele cair Para 700 pontos Ou menos Ele O remédio chamado Tintura titânica Uma vez que você conseguir isso Roube dele Mas o problema é Ele é realmente realmente durão Eu sou muito pequeno Pode fazer isso por mim E por meu nome Você tem que Nossa! A gente vai ter que tentar o Atlas E conseguir O negócio titânico Cara, a gente vai ter que Abaixar a vida dele Por 700 ou abaixo E roubar Agora como é que eu vou saber Quanto de vida ele tem? Atlas é realmente grande É realmente forte Então cuidado Cara, a gente vai ter que ir Para uma gruta Pelo amor de Deus Moleque Eu quero te matar Vamos ver Pelo... Aqui... Ah, mas que bosta Acho que aqui só diz O quanto ele dá de experiência Não diz o quanto que ele tem de vida Caçador de cabeça Por causa de quantidade De monstros É... O... É... É... Que coisa é foda Ele não diz quanto de HP que ele tem Deixa eu ver uma A gente tem que ver um mapa do tesouro Cara Vou ter que entrar de novo Que saco Eu acho que se eu vir pra esse aqui O labirinto de prata da morte Eu tenho certeza que eu vou lutar com o Atlas de novo Só preciso ver onde é que é a localização Disso aqui Ué, eu acho que eu não gravei Chegamos no boss Torcendo, torcendo que seja o Atlas Que seja o Atlas Seu filho do mapa Pô, sempre foi o Atlas Aí agora é esse palhaço Pô, não acredito Eu vou até pegar uma das Uma das coisas que a gente já fez E fazer de novo E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, eu não tenho um com ela Não, não é isso que eu quero Vou tentar mais um turno, roubar Se não der certo, eu dou mais um golpe nele Vou tentar dar mais um golpe nele Vai dar um golpe forte Vai dar um golpe forte Então vai mais um golpe Pô, esse moleque aí, pô, ele tá de sacanagem A gente tem que pegar um chefão de De, de, de Mapa Para poder Oh, louco Já dei mais mil cento de dano Ah, ele tá com alguma coisa agora Ah, ele tá com alguma coisa agora Aêêêêêêêêêêê Pegamo Veio Que Qualquer A hora de morrer é fácil. Essa Maju ajuda pra caramba. Tintura titânica. Ganhamos um mapa do tesouro. Sei lá o que é do Bane de ouro. Ué, então quer dizer que a cada vez que eu vencer eu vou ganhar um mapa? Bem, eu vou marcar aí no episódio que a gente fez dois mapas. Apesar de a gente ter feito três, já que a gente fez ele duas vezes. Essa aqui acho que é a quest número 58. Fala sério, uma quest que a gente teve que retornar pra derrotar um... Um, atos... Um, atos... Conseguiu um negócio pra curar o seu amigo. Sem chance, eu sei que conseguiu. Se você me der medicina, eu posso fazer meu amigo ficar melhor. Posso ter? Por favor. Toma aí moleque sem noção. Obrigado pelo meu nome. Eu não posso pensar num bom meio e dizer obrigado por ser bom comigo. Ah, eu sei. Aqui você pode ter esse mapa... Olha! O mapa do tesouro. Cara, agora a gente tem quatro mapas do tesouro. Ruínas de bronze de ouro. No nível 70. Mas é ruína. Pra mim não interessa. Eu quero uma que seja de água. Ainda não fui num dos Tundra. Eu tô achando que no Tundra pode ser. Mas com clima 58 a 59 a gente já fez durante o jogo. Agora eu vou ser o segundo melhor amigo que eu tenho no mundo todo. Esse moleque é... O jeito estranho dele falar realmente ele é moleque isolado. Então o único amigo dele é o Ciclop. Hum, deixa eu dar uma olhada aqui. 42 a gente não pode fazer. Precisa achar uma gruta de água. 51... Olha! A gente já fez... Não! 59 a gente já fez. E a 60? Olha só! Então a gente completou. Olha só! 61... então no próximo vídeo a gente vai fazer a partir da 62 e de lá até a 93 é óbvio que a gente só vai fazer até 70 no próximo vídeo mas esse é meu povo, completamos a nossa sequência de quests do 50 ao 60 e essa foi a mais complicada, afinal que a gente teve que conseguir uma cura para o amigo do Ciclope lá, então foi bem mais rápido essas quests comparado ao tempo que eu perdi para fazer a 40 a 50 fizemos três grutas aí, não enfrentamos nenhum chefão novo, mas agora a gente tem quatro mapas então no próximo episódio a gente continua aí as quests e as grutas aí até achar uma gruta de água para fazer a quest número 42 mas esse foi meu povo, esse é o episódio de hoje, então até a próxima, tudo de bom e fui!